Samsung Tab A7 Lite caiu na água e não liga mais. Como vocês podem ver aqui, se for, eu provo o cabo, ele não dá sinal nenhum, não aparece mais a bateria aqui, o símbolo da bateria para carregar e não liga. A gente relatou que esse aparelho aqui estava na mão da criança, a criança deixou cair na piscina, aí funcionou por um tempo, depois não ligou mais. Então hoje nós vamos desmontar esse tablet aqui e vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Mas eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa também aquele like, que isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Bom galera, geralmente todos os aparelhos que caem na água, se você desmontar ele rápido e limpar a placa, no caso lavar a placa, álcool isopropílico, esse álcool aqui, na maioria das vezes o aparelho vai funcionar. Porém o que acostuma a acontecer é que você vai ter que trocar a tela. Na maioria das vezes, principalmente se for tela LCD normal, você vai ter que trocar a tela, mas tem grande chance do aparelho voltar a funcionar. Então, é o caso desse aparelho aqui, nós vamos desmontar esse aparelho e vamos ver se a gente consegue ressuscitar. Esse aparelho aqui é encaixado só aqui a tampa, ele já está até meio torto aqui, então eu vou aproveitar e vou começar a desmontar por aqui. Mas é um aparelho bem tranquilo de remover essa tampa aqui. Tampa removida. Lembrando que eu não falei, mas caso o senhor esteja com um slot de chip e cartão de memória, não esqueça de remover para não quebrar, tá? E agora vamos soltar aqui, ó. Esse aparelho tem duas placas aqui, a subplaca aqui e a placa principal que está na parte de cima. Então, observe que ele já está aqui com os pontos vermelhos, né, indicando que molhou. Aparentemente não molhou muito, porque a placa não está apresentando muito ponto de oxidação. Então, vamos remover aqui todos os parafusos. Observe que aqui nesse canto aqui, onde não tem essa blindagem aqui, tem esses parafusos maiores aqui, né, então, remover isso, ó. Parafuso mais claro. Observe que onde vai esses parafusos mais claros, ele fica exposto aqui, né. Soltar aqui também. Ó, removendo essa proteção. Ó, observe aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas aqui próximo da bateria, ó. Esse copo aqui. Não sei se dá para ver aí, mas aqui está tudo oxidado. Vamos desconectar aqui a bateria. Eu já vou remover também essa parte de baixo aqui. Ó. Vamos vermos a proteção. Aqui tem o flex da subplaca, né, ó. Aparentemente não molhou muito mesmo. Aqui na parte de baixo dá para ver que... Praticamente não pegou água, não tem marca de água aqui, então. Ó, uma placa aqui não tem marca nenhuma de água. Então aqui eu acredito que não tenha problema nenhum. Então, depois eu vou passar um pincel aqui com álcool isopropílico, vou, de qualquer forma, limpar um pouco. Mas vamos focar nessa parte aqui de cima. Desconectamos aqui, ó. Desflex da subplaca e da tela. Desconectar a antena aqui também, ó. Cuidado na hora de desconectar a antena que quebra fácil. Ó, removida a placa aí. Parte de baixo aqui da placa também, ó. Aparentemente molhou muito pouco. Então acredito que é mais esse... Esses pontos oxidados aqui, ó. Tá aqui próximo da bateria. Acredito eu que esses componentes aqui... Estejam impedindo de... De carregar. O álcool isopropílico numa escovinha aqui. E... 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 Essa placa aqui, galera, essa parte de cima aqui, onde tem a câmera aqui, é exatamente a placa-mãe dele, é o tablet em si, o computador em si, o aparelho se resume a essa placa aqui. Aqui é uma placa de carga, um microfone, tem alguns componentes aí, mas a placa principal é essa aqui, a placa-mãe. Acredito que ele vai funcionar, porque esse aparelho aqui, pelo visto, não molhou muito, tinha esses pontos oxidados aí próximo à bateria, mas... Ó, os conectores aqui, FPC, não estão muito oxidados, bateria também, ó. Aqui, ó, como eu falei, estava em curto, né, porque acabou que oxidou bastante, os componentes acabam entrando em curto. Acredito que aqui são capacitores de filtro, né, tem um controladorzinho aqui, não sei que componente que é esse. Mas, geralmente, aqui, a entrada de alimentação tem as bobinas aqui de filtro e capacitores. Geralmente, a água, né, é o que cida os componentes e acaba curto-circuitando, né. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó, conectamos a bateria aí. Vamos conectar o cabo, já. Novamente. Ó, e observe que apareceu já o raio aqui pra carregar, ó. Como eu falei, uma coisa bem simples, às vezes você acha que o aparelho não vai ligar mais, que não tem salvação, e às vezes você vai abrir o aparelho, só limpou, e o aparelho volta a funcionar aí, ó. No caso desse aparelho aqui, ele pegou pouca água, mas dá pra perceber, apesar de ele estar aqui com as marcas, né, que molhou, ó, mas oxidou muito pouco a placa, então, geralmente, quando acontece isso, vai funcionar. Se o aparelho molhar e ficar muito tempo, pessoal, sem você abrir, no caso aqui, esse aparelho que molhou aqui foi domingo, hoje é terça-feira, então, poucos dias, mas se ficar para muitos dias também, mesmo com esse pouquinho que oxidou aí, já é o suficiente para danificar a placa. Percebe aí que está funcionando, está carregando, né, começou a carregar, eu vou montar aqui até ele carregar um pouco, e a gente já liga pra ver se a tela está funcionando normal, acredito eu que sim, pode ser que manchou um pouco, né. Evite fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá, galera, ficar colocando a mão aqui na placa com o cabo plugado aí, tá. Na verdade, não pode. Como eu falo, falei, galera, a maioria dos aparelhos que molham assim, se não molhar muito, né, se ele não ficou imerso na água por muito tempo, você pode abrir, limpar tudo, lavar a placa, secar, que ele vai funcionar. Porém, como eu disse, na maioria das vezes, você vai ter que trocar a tela, porque geralmente a tela, quando entra água, ela para de funcionar. A antena tem um vão aqui para onde ela passa, já percebido, então ficou mastigando aqui, cuidado, na hora de se colocar a tampa aí, para você não quebrar o cabo da antena. O segundo segredo, como vocês viram, ele é bem simples para desmontar, não é bicho de sete cabeças. O segundo segredo, como vocês viram, ele é bem simples para desmontar. Já chegou 4%, né, vamos ver se ele liga. Já ligou. Aparentemente a tela não aconteceu nada, está funcionando normalmente. É, galera, está vendo, como eu falei aqui no começo do vídeo, sobre a tela, observe aqui que a tela realmente vai ter que trocar, apesar que dá para usar assim, mas pode ver que está toda manchada aí, essas manchas brancas aqui, mas o aparelho ligou. Porém, como eu falei, a água entra na tela, principalmente quando a tela é DLCD, e aí, você vai ter que trocar a tela, se você quiser, que a tela volte a funcionar do jeito que era antes, observei que ela está toda manchada de branco, né, ó. Mas, dá, como esse aparelho aqui é de uma criança, né, vamos usar a criança para brincar, acredito que o proprietário não vai nem trocar essa tela aqui, mas o aparelho voltou aí a funcionar. Então, como vocês viram aí, pessoal, é... O problema é bem simples de resolver, assim, se, como eu falei, se molhou e não molhou muito. O segredo é você abrir o aparelho e lavar a placa com álcool só para o pico, limpar a placa e secar, né. O que nesse caso molhou bem pouco, apesar de ter entrado bastante água na tela, mas a placa estava praticamente, só tinha aquela marca ali de oxidação próxima da bateria ali, e o resto, a placa está tranquila. Então, há casos e casos, né. Às vezes, o seu aí pode ser que tenha molhado bastante, e fica mais complicado, né. Mas, enfim, o aparelho voltou a funcionar. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça aí de curtir, compartilhar, deixe aí também seu comentário, porque tudo isso aí me ajuda a criar mais conteúdo, como esse aqui, para ajudar vocês. Valeu, fui, e até o próximo.